Salve galera, sejam bem-vindos a mais um programa Torpedo. No programa de hoje uma edição super bacana sobre teatro. A gente foi conversar com o elenco da peça que foi sucesso na cidade de Itu, A Falecida. A gente também aproveitou a oportunidade e conversou com o pessoal da companhia teatral, nós mesmos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Torpedo. E no ano passado a cidade de Itu ganhou mais um presente, mais um teatro para a cidade que completou recentemente um ano. E a gente foi conversar com o pessoal da companhia teatral, nós mesmos, que falou para a gente sobre como é ter um teatro na cidade. Olha só. Um ano atrás a gente estava com uma montagem, preparando uma montagem pela peça Harmony. E a gente já tinha uma sala aqui ao lado, onde fica hoje o teatro. E na produção, na pré-produção a gente já denomina onde vai ser a estreia e a temporada. E a gente procurando o espaço, a gente já estava focando que ia ser a estreia em Itu. E aqui em Itu tem o T-MEC, onde tem um espaço para se apresentar. Só que não tinha condição de ficar a temporada que a gente queria aqui. Seria de um mês de sexta a domingo. Pelo menos um mês, um mês e meio. E aí a gente começou a ver opções para sair dessa alternativa do T-MEC e apresentar a princípio no próprio espaço de aula. onde a gente tem uma sala grande. E levantando qual as possibilidades, tem que ter luz, tem que ter o assento, vai ter que ser aqui bancada. E essa sala aqui do cinema estava parada já há um bom tempo, desde quando o Plaza veio com o cinema. E a gente conversando com o pessoal do Unicenter, da administração, e fizemos a loucura de uma proposta. Podemos usar a sala, só que ela não é adequada para teatro, mas a gente entra com a reforma, a gente vai atrás de parceiros, enfim. E eles deram carta branca, vai lá, faz e depois a gente vê como é que vai ficar. E isso foi em junho do ano passado, em 2015. A gente teve dois meses para fazer a peça e a reforma do espaço. Construir palco, iluminação, todo o procedimento de saída de público, enfim. E aí, em agosto, dia 14 de agosto de 2015, a gente estreou o teatro e a peça Rami. Não, aceita sim, né? Tem uma aceitação muito grande de um espaço novo aqui em Itor. Apesar, como o Juliano falou, nós apresentávamos antes na TEMEC, que foi a nossa casa durante 12 anos, né? E as pessoas acompanhavam até as nossas peças lá. O que acontece é o seguinte, em Itor não estava acostumado muito a ter peças todo final de semana. Então, todo final de semana tem uma programação diferente. Então, isso foi muito legal com a população, porque é até uma opção a mais, até para estar assistindo, estar vendo uma coisa diferente, né? E acostumar, que na verdade o lance é esse, né? Plantar uma sementinha no Público Ituano, não só para o Público Ituano, como a região toda, para a pessoa acostumar ir ao teatro e saber que tem uma opção todo final de semana, ter uma peça diferente aqui no teatro nós mesmos, né? Então, o pessoal está acostumando, algumas pessoas costumam vir semanalmente ou mensalmente. Então, está muito legal isso, né? Essa pessoa descobrindo que tem algo mais em Itu, não só barzinhos, né? São só boate, outras coisas para irem, mas tem teatro para se divertir, levar família, que é uma programação diferente. Então, o pessoal está prestigiando isso legal, né? E está aí para oferecer muito mais. Como o Cristian disse, até então a cidade não tinha uma programação contínua de peças. Acho que o grande diferencial, quando a gente aceitou o desafio de fazer o teatro, foi também aceitar esse desafio de começar esse trabalho de sementinha, de construção de público de teatro. Concordo que hoje você tem internet, você tem TV, você tem cinema, você tem as festas regionais. Tudo isso, na teoria, parece mais atrativo para a pessoa, até por ser uma coisa mais pontual, do que, de repente, frequentar o mês todo o teatro. Mas a gente tem tido bons resultados aqui. Assim, pessoas que nunca vieram ao teatro, começaram a vir, acompanhar a programação, pelo menos uma vez por mês eles estão aqui, até fomentando o nosso programa de fidelidade. Então, assim, está bem bacana. Temos uma escola de teatro, né? O grupo, antes até mesmo de a gente ter montado o teatro, a gente já tinha a sala onde nós dávamos aulas. Então, dividimos em turmas e temos um curso contínuo durante o ano. A gente dividiu em dois semestres para adultos, crianças, adolescentes. Uma coisa muito importante, deixa bem registrado isso, é que as pessoas têm uma visão assim, ah, eu quero fazer teatro para fazer novela, fazer filme, aparecer na TV. Antes de mais nada, o teatro serve também, não só para isso, mas para trabalhar timidez, trabalhar comunicação. Tem muita gente, e isso surpreendentemente, tem muita gente que nos procura para fazer teatro, que não é para ser ator, ele quer aquilo para aprendizagem de vida, né? Para melhorar alguma coisa. E é muito legal ver isso, e ver a transformação nas pessoas, não só nos adultos, como nos adolescentes também. Essa transformação, o bem que o teatro faz. É muito louco isso, né? Eu falo sempre, muitas vezes, eu converso com o Ju e isso, né? De que a gente tem essa função de levar a cultura, de ensinar aquilo que nós aprendemos e agregar na vida das pessoas isso, o teatro. E eu não tinha essa noção. Eu confesso, como ator, né? Sou ator há um bom tempo, eu não tinha essa noção. E aí, o bem que isso faz, né? E a gente conseguir levar mais isso, cara, eu vou ser feliz pelo resto da vida. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa que é assim, só por conta do Tiago, por conta das aulas, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E é isso aí, o pessoal do Nós Mesmos mandando muito bem aí. Agora é hora da internet. Vamos ver tudo o que aconteceu na rede. E na última segunda-feira, Fátima Bernardes e William Bonner, um dos casais mais queridos do Brasil, aliás, ex-casais, anunciaram a separação. Através do Twitter, eles anunciaram para os fãs que o casamento de mais de 26 anos havia acabado. E é claro que a internet não perdoou. E nós, brasileiros, que somos campeões de memes, não deixamos barato. A internet é mesmo impossível. Olha só alguns memes que a gente criou. E eu aqui, sozinho nessa bancada, me vejo na obrigação de perguntar. Onde está você, Fátima Bernardes? E durante o mês de agosto, os espectadores de YouTube puderam apreciar uma boa peça de teatro. A falecida de Nelson Rodrigues foi sucesso absoluto. Eu estive com os atores no dia do espetáculo de encerramento. Olha só. E a Débora Nunes, ela está no elenco também da peça. Débora, como é que você foi convidada para fazer essa obra? Como é que surgiu isso? Então, eu sempre tive uma vontade grande de fazer alguma coisa de Nelson Rodrigues. Eu nunca fiz, né? Nunca fiz nada sobre Nelson. E quando veio o convite do Juliano, da Nós Mesmo, né? Tenho maior confiança em trabalhar com a Nós Mesmo. Não é a primeira vez que eu faço trabalho com eles. E aí, eu aceitei o desafio. A gente teve, assim, estudar as obras do Nelson, né? Eu já tinha feito vários workshops sobre Nelson Rodrigues lá no Grupo Tapa em São Paulo, que é o grupo de estudos do Grupo Tapa. E o Adriano Bedim, que faz parte desse grupo, ele se prontificou a dar um workshop pra gente, né? Pra poder estar passando pra gente a embocadura de Nelson Rodrigues e a visão que o Grupo Tapa tem sobre as obras do Nelson Rodrigues, né? Então, os exercícios que a gente fez, tal. A gente leu cinco obras de Nelson pra chegar nesse texto da Falecida. E aí, quando a gente leu a Falecida, todo mundo curtiu mais o texto, assim, achou que dava pra montar. Nós fomos em oito no elenco, né? Eu, o Juliano, o Christian, o F, o Alessandro Franco, o Chicó, a Regina e a Yara. E aí, a gente viu que dava pra montar. O Bedim também achou que tava o mais próximo de montar com esses atores que dava pra fazer o texto da Falecida. E a gente gostou demais do texto. A gente fez uma leitura, todo mundo topou. E eu aceitei o desafio de fazer o personagem da Zumira, né? A Zumira é um personagem delicioso. Ela quer muito morrer. Ela vai até a funerária, convence. Ela quer comprar um caixão caro pra provar pras vizinhanças que eles não estão passando por dificuldade nenhuma, que ela vai ser enterrada num caixão chique. Então, ela mesma planeja a própria morte. Ela tá com problema de pulmão, ela tá doente, o marido está desempregado, mas ela é uma sonhadora, né? Ela é assim, ela não se conforma dela, tá assim. E o único jeito que ela vê de vingar de tudo isso que aconteceu com a vida dela é ela planejar uma morte e ser enterrada num caixão chique, com alças de bronze, um caixão refinado, o enterro com cavalo, com penacho. Ela quer muito isso. E aí que tá o tchan da peça, né? E agora a gente tá com o Efe, que também faz parte do elenco. Efe, como é que foi pra você participar dessa produção que é Foi a Falecida? É uma produção inédita, né? Fazer uma peça de Nelson Rodrigues aqui na nossa região é uma experiência incrível, porque as pessoas da cidade não estão acostumadas. É um texto difícil, né? A gente procurou chamar pessoas experientes na montagem de Nelson Rodrigues. O nosso diretor, Adriano Bedim, é um grande especialista. Então eu me senti tranquilo, na verdade, né? Porque eu tô cercado de gente muito boa. O segredo é esse, né? Tá cercado de gente boa e isso parece bom também, né? Vai lá. E você, como é que foi pra você atuar no meio de tantas figuras conhecidas no Teatro da Cidade? É uma dificuldade? É um desafio? Como é que é? Dá uma pressão a mais, né? São pessoas que são seríssimas no que fazem, né? Cristin Lari, Alessandro Franco, Juliano Mazurk, a Débora Nunes, a Yara, a Regina. São pessoas... Acho que não esqueci de ninguém, né? São pessoas incríveis, né? E até bem pouco tempo atrás eu tava vendo as peças da nós mesmos e imaginando que um dia eu poderia estar lá, né? E deu certo, graças a Deus. Foi convidado aí pro Juliano. E a experiência não poderia ser melhor, né? É um desafio enorme, pessoas muito boas e o resultado ficou ótimo. Prova que os sonhos podem ser realizados. Com certeza, com certeza. E por que você tá com o telefone? Por que tem esse caixão aqui? Fazem parte da peça? O telefone é o meu adereço principal na peça. Quem vier assistir vai perceber que eu não largo do telefone. E o caixão faz parte do cenário da funerária, né? Então ele fica sempre ali presente, que afinal de contas há falecida. Então alguém morre na peça, né? Quem será que morre, gente? Então quem não assistiu essa temporada, em novembro tem oportunidade de novo, né? Isso, na mostra de teatro da nós mesmos. Eles vão produzir, vão apresentar novamente as peças de maior sucesso. Tem Ramene, tem Por que os Homens Mentem e vai ter a falecida novamente. Então tem que vir, né? É isso, gente. O F fez parte do elenco. Obrigado, F. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado. Lembrando que o teatro é super importante, gente. É isso aí. A gente agora vai esperar novembro. Eu já assisti a peça. E em novembro eu vou assistir de novo com certeza, porque é muito boa. Vale a pena, gente. E é isso aí. A peça foi um sucesso. Que venham aí mais temporadas. Que venham muito mais coisas por aí. Pegaram os figurões do teatro de Itu. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de onde a gente possa ir, a gente vai até vocês. O programa nunca acaba quando termina. E também nos procure em nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até lá.